Quando a tarde cai, eu olho da janela Pessoas passando Fico te esperando e me vem na lembrança Seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta depois que saí Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir Tudo ficou triste, sem você nesse vazio eu choro Choro, eu choro A noite chega e traz a luta, se eu olhar na lua Alcanço as estrelas e volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda minha vida, você é meu destino Dona, dona do meu destino E assim vou vivendo, levando na raça, sigo o meu instinto Olho os rasos da água com sede e de amor, coração faminto Da mesma janela que eu te vi partir E eu fiquei chorando Caído de amor, em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor, em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor, em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor, em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Muito bem, gente forte, sangue quente Não senti a dor Caído de amor, em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Nossa senhora Estou aqui morrendo Bebendo também Por um grande amor Uma cachaça agora Moça, por meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui parado sem poder falar Falar de todos os segredos, moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe, moça, me perdoe Mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar No sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Mas só você me pergunta, eu não sei responder Tá no ar, tá no ar, tá no ar Tá no ar, tá no ar